Eu tô aqui na Chevrolet e os funcionários da fábrica têm um recado pra você. Compra! 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 E a Chevrolet tá facilitando pra você comprar! IPI reduzido, preço reduzido e vantagens em dobro. Últimas unidades da linha 2003 com descontos inéditos, com pago e comprova. IPI reduzido, preço reduzido e vantagens em dobro. Só na Chevrolet. Acelera Brasil num Chevrolet! Comprar! Comprar!